Música Solidão de manhã Poeira tomando assento Raja-jaja de vento Som de assombração Coração Sangrando toda palavra A paixão Puro afão Místico, grande sereia Castelo de areia Pira de tubarão Ilusão O sol brilha por si Açaí Guardiã Sul de besouro Imba Branca é a cedo amanhã Açaí Guardiã Sul de besouro Imba Branca é a cedo amanhã Solidão de manhã Poeira tomando assento Raja-jaja de vento Raja-jaja de vento Sombra, assombração Coração Sangrando toda palavra A paixão Puro afão Puro afão Místico, grande sereia Castelo de areia Castelo de areia Peira de tubarão Ilusão, ilusão O sol brilha por si Açaí, guardião Do divisor, um irmão Branca é a três da manhã Açaí, guardião Do divisor, um irmão Branca é a três da manhã Açaí, guardião Do divisor, um irmão Branca é a três da manhã Branca é a três da manhã